Bom, não sei se você reparou, mas no cavaquinho às vezes você toca o mesmo acorde e esse mesmo acorde pode ser vários acordes diferentes, né? Às vezes você vai pegar o cavaquinho e falar Ah, vou tocar cavaquinho porque só tem quatro cordas, é muito mais fácil de tocar e aí você se quebra todo porque você tem que raciocinar um pouco mais em harmonia Por exemplo, esse acorde aqui pode ser um Dó com sétima e nona pode ser um Mi meio diminuto, pode ser um Só menor com sexta pode ser um Fá sustenido com sétima, décima, terceira menor e nona menor Ou seja, pode ser outras coisas também, tá? E aí eu tô num grupo Palheta de Ouro com os meus alunos e a gente tá discutindo exatamente sobre isso Eu achei tão interessante essa discussão, veio do nada, assim, né? A Amanda trouxe lá uma parada, o Fábio trouxe outra parada e aí eu fui complementando Eu quero que vocês vejam um trechinho dessa discussão massa e se você quiser colaborar um pouquinho aqui sobre acordes que podem ser mais de uma coisa no cavalo ou então se você mudar um trechinho, uma coisa ou outra escreve aqui também nos comentários pra gente ir discutindo aí, aprendendo um pouquinho de harmonia juntos, valeu? Dá uma olhadinha aí nesse trechinho aí da Mentoria Palheta de Ouro a galera aqui já tá num nível mais avançado são meus alunos que estão num nível mais avançado, dá uma olhadinha aí Aqui, Amanda Uma coisa que eu reparei aqui agora que eu vi que eu tava fazendo errado mas tava dando certo Eu tava fazendo o Si7, né? É porque, assim, se você for reparar se você trocar o Fá pelo Fá senido ele vira um Si7, né? Se você trocar o Fá pelo Fá senido ele vira um Si7 Deixa eu parar pra pensar Calma aí, calma aí É então, velho Por que que deu certo? Porque eles têm uma função parecida, né? Se fosse um Si7, seria quinto grau mas aqui, na verdade, é um sub-5, né? Então, a sonoridade, ela vai ser parecida no cavaco mas quando uma nota mais grave rolar aí um baixo, um violão, aí vai fazer toda a diferença A décima primeira vai acabar sendo a fundamental do dominante, né? Exatamente Qual foi o shape que você fez? Eu fiz casa 1 casa 2 corda solta e o Fá senido É a mesma coisa, só que colocando Fá senido Colocando o Fá senido Tá frente, né? É É É, vai ser só parecido mesmo Vai ser só parecido mesmo Mas agora você já colocou no lugar certo, né? Já, já sim Ah, perfeito, perfeito Faz toda a diferença Faz, faz Fica mais bonito ainda Ô, Duda Deixa eu só acompanhar a pergunta da Amanda aí No caso dessa pergunta dela aí seria o Bemol 9, né? Seria o Fá sustenido Se fosse cifrar do jeito que ela fez poderia ser o Fá 7 Bemol 9? Pô, pode ser também Pô, a conversa, a discussão aqui tá alto nível Pode ser também Um sub-5 com nona menor, né? Não, eu não sei Eu tô perguntando Pode Pode Com certeza Silbá, vamos lá Vamos lá Pera aí que eu tô gostando aqui desse negócio Não tava no roteiro não Mas vocês estão Estão inspirados a acompanhar O acorde era esse, né? Fá Com sétima E décima Primeira aumentada E aí as notas No cavaco, né? Mi bemol Depois um A natural Depois um Si corda solta E um Fá no agudo A Amanda tava fazendo assim Mesma coisa Só até copiar e colar Mi bemol Lá Si E aí no agudo Ela tava colocando Um Fá sustenido Beleza? E aí ela falou Que isso pra ela Era um Si com sétima Está corretíssimo Acabou Tocando um acorde Com a mesma função Enquanto Esse aqui Era um Fá 7 Com décima Primeira aumentada E aí E aí o Fábio complementou E falou que Também esse acorde Que a Amanda tocou aqui Além de ser um Si com sétima Poderia ser um O mesmo Sub 5 Que é o Fá Com sétima E décima Primeira aumentada E aí ele tem tudo isso Só que ao invés de chamar Esse Fá sustenido De Fá sustenido Você chama esse Fá sustenido De Sol bemol E aí esse acorde Seria um sub 5 Com décima Primeira aumentada E nona menor Quem vai Quem vai dizer pra gente O que é o que aqui É o baixo Então por exemplo Se A Amanda continuasse Tocando isso aqui Esse acorde aqui E o baixo Tocasse esse Fá Fá Não importa Não importa se ela Estou tocando Si 7 No cavaco Ia soar isso aqui Ia soar um Fá Com sétima Décima Primeira aumentada E esse Fá sustenido Que ela estava colocando Na ponta Ia soar uma nona menor Gostei de vocês terem Tem gente lá De subragar Agora deixa eu mostrar Pra vocês aqui Pô essa galera Tá em outro patamar Não